E aí galera do Musica na Mente, essa aqui é a primeira música autoral do canal. Eu escrevi ela faz um tempinho, fui aprimorando ela durante um tempo e ela ficou mais ou menos assim. A vida nunca para, não venha fazer graça, tamo aí rimando sempre pra somar, levando a viagem para quem faz só parte. Quem não se prende no sistema não dá uma de covarde, pra quem só fala e fala, não dá a cara tapa, nunca cola. Nem pra salvar, salvar honestidade que já está escassa, machucando a sinceridade da sua caça. E me falam que eu falo demais sobre todas as coisas desses animais, porém passa a mensagem. É minha missão, tudo que eu falo vem do coração, vem da mente, a mente que a gente entende, a mente que não se engana e não se mente. Semente que eu contei na minha mente, tente entender a lei que mata e mata, somos o seu refém. Olhe pra frente, siga sempre. Sempre no mesmo caminho, que leva a verdade, que leva a vontade, que atrasa metade, mas salva o povão nessa situação. Mediocridade que ataca os covarde, que machuca o coração, cadê sua liberdade? Liberdade de ser o que é, é de ir e vir como quiser. Educação vem de peço, mas o peço ninguém tem pra ordem e progresso. Eu sigo e digo amém, eu sigo e digo amém. Então, sorriso contente, cubite na mente, que envolva as palavras presente. Enxergue a luz na escuridão, siga com fé, com rima no peito, veja o caminho à frente. Abre sua mente, faça rimas com o coração. Sorriso contente, cubite na mente, que envolva as palavras presente. Enxergue a luz na escuridão, siga com fé, com rima no peito, veja o caminho à frente. Abre sua mente, faça rimas com o coração. Selva de pedra que atenta e nos afeta De uma tal maneira que até aliena Salve, pátria amada, minha terra, Brasil Eles só querem nos mandar pra puta que pare O vício de ser mais, querer mais Tudo faz, o que eu quero é Descansar em paz O povo acorda de novo Levanta esse gigante e põe ele no topo Todos devemos fazer Luiz ao jogo Eles querem jogar Mostra pra eles quem mandar Meu presidente tá no céu Bem longe dessa banca Tente entender o que eu tô falando Babilônia vai cair e eu sigo tragando Tragando essa mensagem que cai do avião Você que não se importa nem tá ligado não Procure se informar nos steps que a gente faz Porque eles focaram até o jornal Tá esperando o que? Pra se manifestar O tempo tá correndo e ele vai se esgotar Eu queria muito falar de amor Mesmo sentindo ódio Nem muito rancor, mas não, não é dos meus irmãos Que não estão ligados nessa situação A minha raiva Ela é de você que tá de terno e gravata Comandando o PT Perda total Abuso da autoridade Ritual E muita malandragem e injustiça Eu já não sei mais Onde buscar minha tranquilidade É minha paz Lágrimas caem por causa de quem eu aprecio Só quero sair da um colê Deixar o coração vazio Sei quem eu sou Explode uma bomba Bombarde a minha mente Correndo em prosa fronta Vou deixar eles falarem Não vou me abalar Saber o que tá aqui dentro É o que vai constar Na hora de ir embora E apreciar a outra hora Que desconheço Mas sinto aqui dentro Que o tempo tá chegando E por você eu só lamento Por você eu só lamento É Então Sorriso contente Cubite na mente Quem volva o seu lábito presente Enxergue a luz na escuridão Siga com fé Com rima no peito Veja o caminho à frente Abra sua mente Faça rimas com o coração Sorriso contente Cubite na mente Que envolva o seu lábito presente Enxergue a luz na escuridão Siga com fé Com rima no peito Veja o caminho à frente Abre a sua mente Faça rimas com o coração Música na Mente 2015